Olá galera, aqui é essa fala da Vandrak e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2016 e dessa vez estamos aqui no MyClub, galera, e antes de mostrar meu time pra vocês, como que já está meu time, eu vou abrir um empresário de zagueiro aqui do streamer que eu ganhei aqui, não sei se ele já consegue uma bola preta, porque zagueiro é sempre bom, ainda mais se for zagueiro bom, será que a gente consegue uma bolinha preta? Uma bolinha preta, você quer? Uma só, uma só, não vai conseguindo, vai conseguindo, é difícil pra cá, é difícil pra cá, e eu sou azarado de mão cheia pra conseguir esses negócios, então vocês já viram, então ferrou, ferrou, legal, Carlão, a gente conseguiu o Carlão do Apoel, uma bosta, vou até vender, liberar direto, não vou nem fazer corpo mole, vou nem ver, agora vou mostrar pra vocês o meu time, e eu vou fazer uma partida com vocês também, só não sei aonde, vai ser na divisão, que na minha divisão, na divisão aqui eu não estou bem, porque na verdade eu nem jogo muito o MyClub, vou começar a jogar mais agora com vocês, então vou mostrar aqui a minha formação e o meu time, o meu time é um time legal, cara, é um time bem interessante mesmo, vamos começar na defesa, goleiro DJ, zagueiros o Kasser e o Mustafi, lateral esquerdo Bynes, aí do Everton, lateral direito de Marcos, que é muito bom, no meio aí, no meio eu tenho o Naigolan, o Kross, esse Nars, como que é, Narsing, que é muito bom, ele é muito rápido, tenho o Figo, o Gaia, esse cara aqui é lateral esquerdo de posição de ofício dele, mas ele joga como meia esquerdo também, joga muito, Cavani aqui no ataque, que joga pra caramba, e aqui na reserva a gente tem o Quaresma, tem o Aspliqueta, Mathieu também, tenho o Fábregas, o Vidal, Raul Garcia e o Tripper, que é um lateral direito também, que joga pra caramba. Então esse aqui é o meu time, tem um time bem interessante, bem legal mesmo, dá pra dar trabalho em grandes times aí, então, cara, eu consegui montar um bom time, cara, eu não joguei muito, na verdade, todos os pontos que eu ganhava, eu vim aqui e abria um baú open ali, e mais nada, né, fazia isso. Então vamos ver o que a gente vai fazer aqui, vou ver na Copa de Desafio, cadê, acho que é aqui, ó, Copa de Desafio online, o que tem que fazer pra vencer isso aqui mesmo? Talvez depois da partida eu venha e coloca, é, o vencedor leva tudo, aí sim, cara, disputa jogo único, vamos ver se a gente consegue então aí, vamos encontrar um adversário, vou ficar aqui até encontrar e quando encontrar eu volto com vocês, galera. Bom galera, vencedor leva tudo, eu não consegui achar o adversário, fiquei uns 10 minutos tentando, então é pra, pro vídeo não ficar sem graça, eu arrumei aqui uma partida em divisões, onde que eu vou jogar com esse time aí, o Catatumba, vamos ver o time do cara, como o cara tá, tá com o mesmo nível de força que o meu, tem bastante jogadores interessantes também, Lewandowski, Podolski, aí tem o Pato, o Runcic, De Jong, Busquets, um time bem interessante do cara, né. Mas eu acho que o meu é um pouquinho melhor, né, porque tem aí um Legend e o deles não tem nenhum, mas beleza, mas o Figo também não é tudo isso não. Vamos embora, vamos pra partida, né, vou esperar o jogador aqui montar o seu time, né, arrumar, o meu já tá todo certinho, com o uniforme da Roma, uniforme bonito que eu acho bonito pra caramba, e assim que o cara dar play nessa partida, aí a gente já começa esse jogo. Pronto galera, já estamos aqui no aquecimento, já vamos começar o jogo, estádio do Escorpião, bom, vamos embora, vamos embora, o jogo aqui nesse primeiro vídeo de MyClub pra vocês com partida, eu vou fazer a partida inteira, tá, não vou cortar nem nada, vamos embora, vamos fazer a partida inteira. Ah, o cara sabe, o cara sabe marcar lá, o cara sabe marcar bem. Aqui vocês vão ter um pouquinho mais de noção, né, como que eu jogo online, cara, que muita gente acha que eu não, opa, ô DJ, vai tomar esse gol aí, logo de cara, acha que eu não sei jogar muito, só jogo contra a máquina, não sou tão bom assim, na verdade eu não sou tão bom mesmo não, mas sem brincar um pouco. Fica a bola, Gaia, nossa, o que eu odeio nesse PES é esse lag quando você tava jogando online, cara, tem um delayzinho, e tá com um delayzinho aqui essa partida também, bem pequeno, mas atrapalha muito, você aperta e o cara demora muito pra entender que você apertou, que tocou, então essa é uma das coisas que eu não gosto muito, velho, no PES, acontece muito no PES assim, problema de conexão, aí o Kinect atrapalhando também, não vai adiantar muito, né, opa, opa, gol contra não, ui, é quase carinha entregue ali, hein, boa, Demarques, por que que eu gosto do Demarques? Tô pro gol, olha, Cavani, aí é gol, aí é gol, aí fica fácil, Cavani joga muito, aí fica fácil, cara, Cavani é animal, velho, como que joga, né, número 4, não sei por que que Cavani tá com o número 4 se eu tinha colocado a 9 pra ele, né, mas beleza, o cara vai apertar Start, vai enrolar um pouquinho, ei, vamos jogar, cara, vamos jogar, não fica apertando Start, não, ui, esses caras, aleluia, velho, esse cara ia ficar 300 anos ali, bom, já perdeu a bola, já recuperei aqui com o Gaia, tomou um drible ali, ó, pra você achar que é bom, opa, o Gaia, esse Gaia joga muito, cara, gostei muito desse cara, eu contratei ele, foi um dos primeiros jogadores do clube, tá aí até agora, ele, o Cavani também, consegui muito rápido, o Cross também, e lá vem, lá vem, Rancic, esse cara cruzando é bom pra jogar, caramba, aqui não, eu, o Cáceres, por que você não ficou com a bola? Não, aqui não, rapaz, aqui sabe marcar, aqui sabe marcar, e aqui teve muita gente, galera, muita, mas muita mesmo, que reclamou daquele vídeo de marcação que eu fiz, daquele de dica, falando que só serve pra jogar contra a máquina, na verdade não, cara, serve muito aqui contra, contra online também, é só você aprender realmente, treina, que você vai ver como que funciona, marcar o passe, tanto, tanto no pés, ai, cara, agora eu entreguei o gol pro cara, aí eu entreguei o gol pro cara, é, mas como eu tava dizendo, tanto no pés quanto no FIFA, se você conseguir marcar o passe dos caras, praticamente você tem uma marcação, vou falar perfeita, né, porque sempre vai ter alguma falha, ou sempre acontece alguma coisinha, e você pode perder o jogo, né, por um erro, alguma coisinha assim, mas a marcação sua vai ficar muito forte, cara, é, funciona muito mesmo, salva muito, é, você tem que aprender mesmo, ver os pontos assim, telegrafar onde o cara pode tocar, marcar, chamar a marcação pra marcar pra você, enfim, não é a última coisa da noite pro dia que você aprende, tem que treinar mesmo, vambora, na igola, vocês vão falar assim, ah, é porque o Vidal tá na, tá na reserva e o na igola é como titular, aí, tá entendido, eu prefiro na igola, cara, não gosto muito do Vidal, ele tá aí no meu clube aí, é claro, eu não vou dispensar um cara igual o Vidal, né, mas eu prefiro na igola, vai o lançamento do cara, do Lewandowski, Lewandowski, joga muito Lewandowski também, cara, eu queria ele no meu clube, ah, que isso, velho, anda, bem que o DJ já salvou ali agora, cara, Moscou, cara, é só bater colocado, né, batiu, boa, bom passo, bom passo, batiu na igola, Cavani, Gaia, o Cavani, vai embora, Cavani, vai embora, Cavani, aí é gol, aí salva muito o Cavani, Cavani é, é mito, cara, é mito, esse bater colocado nesse PES aqui também é gol, cara, é incrível, é incrível isso, é, galera, uma coisa que pra mim teria que ter no PES, que não tem, é tipo, você poder vender seu jogador, né, igual tem no FIFA, cara, seria interessante isso, você tem que ficar só apenas, opa, não, vou tocar ali não, nossa, que, nossa, o que tá acontecendo aqui, velho, nossa, que isso, vai lá, Cáceres, boa, Gaia, Cavani, aí joga muito, ai, Cavani, Dessiglo, bom jogador também, esse Dessiglo, opa, trocando aqui, vai, pá, que isso, Bênis, nossa, não fiz isso não, velho, foi sozinho essa, essa desgreta, descanteio é perigoso, cara, sou o mestre tomar gol de descanteio, olha lá, olha isso, cara, sou o mestre tomar gol assim, galera, sou o mestre, sou o mestre, tomo muito gol de descanteio, estamos vencendo o jogo aqui, né, mas um gol só de diferença no PES não é, não é uma diferença, cara, é como se fosse empatado ainda, é incrível, você faz um gol, não muda praticamente nada, pô, Cavani, que isso, cara, logo você fazendo isso, logo você aí, galera, marquei o passo, tá vendo, ó, eu deduzi que o cara ia tocar ali, e, não é que deu certo, ai, cara, você passa ali, ué, vou ter que trocar o número desses caras, o cara tá com o número 1, aí não, cara, o Cross, o Cross joga muito também, é lento, mas é forte, isso, isso, Binds, tá jogando muito, hein, isso, joga ali, joga ali, isso, isso mesmo que eu queria que você jogasse, no Pato, Pato é, Pato é ruim, cara, Pato é ruim, Pato é ruim, ah, Hansick, aqui não, vai Cavani, vambora, caramba, como que eu perdi essa bola, um joguinho feio, vambora, Gaia, você, Gaia, joga muito, galera, olha isso, velho, corre muito, corre muito, Figo de, ah, Figo, caramba, que isso, aí você noscou demais, velho, o Gaia tá com o número 2, não, vou arrumar todos esses números aí, tá todo, todo troncho, no torto, vai lá, Mustafa, você ganha, nossa, esse cara tá ganhando nenhuma de cabeça, ah, Demarcus, Demarcus salvou agora, hein, aí no meio, aí o Telegrafo aí também, eu passo, né, ficou fácil pro cara marcar, não, não, Demarcus, não, o que é isso, olha o Runcic, cruzou, é gol, ah, mano, como que eu tenho isso no PES também, cara, você, vai pro lado, o jogador domina a bola pra trás, olha lá, ah, velho, você desiste, mano, caramba, vai lá, Cavani, vai Cavani, pega a bola aí, isso, tenta fazer um rodinho no cara mesmo, não sacou, bom, final de primeiro tempo, 2x2, vamos aqui, deixa eu ver se eu troco alguns jogadores, a única coisa que eu não tenho no meu time é um atacante reserva, o cara, eu não tenho nem ferrando, então Cavani tem que se matar sozinho mesmo, olha, o Mustafa tá ruim pra caramba, vou tirar o Mustafa, tá aguentando não, vou colocar aqui o Matiu, olha o Figo também, ele tá morrendo, cadê o, vou colocar o Raul Garcia, vai, caramba, cadê o, eu tenho o Lucas Lima também, cadê ele, tá nem no banco, né, esqueci de colocar, tô com 99 Team Spirit agora, vamos esperar agora de novo esse Josney aí, né, que aí provavelmente vai demorar um pouquinho, ah, não, ah lá, o cara foi rápido, ainda bem, bom, vai começar aqui a partida, 2x2, partida bem equilibrada, o cara joga bem também, o cara joga bem, é, eu que não sou, na verdade eu que não tô tão bom assim, eu joguei faz tempo que eu não jogava aqui o MyClub, opa, mas não vou tirar o mérito do cara não, o cara tá jogando bem também, isso, muito legal, tá impedido isso aí, Josê, ô Juizão, como que isso aí não tá impedido? Que isso, velho, olha esse gol, mano, ah, para com isso, Pez, ah, ainda acredito nisso, como que o cara tá impedido aí, como que o DeMarcus não pegou o Poldoski na corrida, né, cara, eu não entendo isso, corre muito o DeMarcus, cara, e não pegou, não, mas é que acontece, vai lá, Cavani, ah, Cavani, ah, Cavani, acredito! Oh, louco, Juizão, que isso, pra mim bateu ali, velho, ah, mano, olha esses caras, velho, ah, sai com bola e tudo, isso, isso, vacilão, bom, primeira partida aqui, já estamos perdendo na partida, né, ô, meu Deus do céu, cara, é sempre assim, sempre assim, ah, não, ah lá, tá falando, esses delayzinho, é mais desgraçado, errou, velho, esses delay, errou, cara, como o cara errou esse vídeo? Esses delayzinho é mais desgraça, velho, eu já tinha apertado pro cácero estirado ali, não tira, não tira, essa bosta de conexão aqui do Pez, é, não, não falo nada, aqui, velho, ô, Gaia, que isso? Ah, ó, 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 ó o gol, ó o gol do cara, esses gols lindos aí, que acontecem no Pez, é, extremamente lindos esses gols, ô, louco, ó o carrinho do cara, o carrinho louco, hein, ô, louco, Juizão, pelo amor de Deus, velho, Tinha que expulsar um jogador desse Vai lá, lá pro Cavani Mas isso não dá muito certo, não Vai, pega a bola aí, cara A gente tá perdendo O que tá acontecendo, velho? Esses caras, mano Que isso, velho Joga a bola pro Gaia Agora a Mosquita, velho Toca a bola rápido, velho Esses vacilões aí, mano Boa, DJ Ai, meu Deus do céu Eu vou perder esse jogo, galera Tá acontecendo tudo aqui No segundo tempo pra perder Olha isso Parece tudo, mano Meu time não tá marcando, né? Tá com 99 de Team Spirit A gente vai parar de estar com 10 Essas merda desses caras Ai, velho, aperta logo Ah, meu Deus Cavani tá ganhando uma de cabeça aqui também Caraca, velho O cara dá carrinho, velho O cara tá pensando que é a GM, velho Ela acabou no ganho de cabeça Não ganha, não Não ganha, não Não ganha, não Olha o jogador no chão Vai, Cavani Passa que você é mito Você bebeu a bola, né? Não consegue, né? Não consegue, né, Cavani? Tá difícil? Tá difícil, Cavani? É, tá difícil, velho O cara tá com uma sorte, velho Não, porque nesse pés aqui, cara Não basta você ter habilidade Você tem que ter sorte também Se você não tem sorte Olha, ó Olha isso O cara domina a bola Quando eu não tô perdendo pra tocar O cara domina a bola Esse vacilão Olha isso, velho O que tá acontecendo com o meu time, mano? Ah, e a mãozinha ainda, compa? Boa Bom toque agora Agora sai bem Agora toquei mal pro Cavani também Tá difícil, o cara ia tocar aqui embaixo Tá bom Vem que vocês driblinham aí, vem Gaia Bines Não, ó Ó, olha Não, beleza Toquei ali mesmo Toquei no meio Ah, vou perder o jogo Pelo amor de Deus, né? Nossa Que toque é esse, Cavani? O cara tá ali Nossa Pelo amor de Deus É, galera Perdi o jogo, né? Agora eu quero que eu vá fazer uma serinha aqui Normal De praço Ó, ia se perder a bola aí É perigo, hein? Aí você tá assim Tá certo O cara tem que fazer isso mesmo Ainda tem um ataque, hein? Vem Vai, cross Opa 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 Isso Fica fazendo falta aí mesmo Bom, deixa eu ver o que eu vou inventar aqui Meu Deus do céu Não tem muito o que fazer, né? Peraí Tem sim Aí você volta pra lá Coloca aqui, ó Como que já vai bater Nossa, nem coloquei Nossa, nem direcionei pra lá Vai acabar É, galera Perdi o jogo, né, velho Esse jogo Eu vou nem falar nada Aconteceu cagada Até umas horas pro cara Aí o cara teve uma sorte do caramba, velho Não, mas acontece Vamos falar Vamos fazer assim Vamos abrir mais um empresário lá Aí a gente já encerra o vídeo Vamos lá, hein, galera Vamos ver quem a gente vai pegar aqui Vamos ver quem nós vamos conseguir pegar Vai, 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 vai Ah, não Ah, velho Tá de brincadeira Olha isso, velho O algo passou do lado, velho Do lado Quem é esse Baice Baice Esse cara é bom Não é, não Melhor que os que tá ali não é, né Vou colocar aqui pra Transformar em preparador físico, né Aí eu treino os meus zagueiros com ele Agora aquele empresarinho Que tem um monte misturado Provavelmente a gente vai catar Merda Dica nenhuma aqui Olha, ainda catou uma bola Dourada É, eu vou nem falar nada Aqui a gente pega a dourada Mas esse jogador não vai ser um jogador bom não Esse aqui eu vou nem Nem fazer discurso Vamos vender Bom, galera É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Na verdade eu queria jogar o vencedor leva a tudo Só que como eu não achei ninguém Fiquei um bom tempo aí sem Sem fazer Sem achar ninguém, né Então, é O que eu tive que fazer? Tive que procurar um aí Em divisões Acho que a gente perdeu por 3x2 Numa partida que a gente tava vencendo Tava jogando melhor E acabou Sei do que pés Acontece, né O cara tem muita sorte A bola começa a sobrar Sobra aqui Sobra ali O cara faz gol É sempre assim No Pro Evolution Não importa a sua habilidade Tem que contar bastante com a sorte também Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar seu like E adicionar o nosso favorito Que dessa forma vocês vão me ajudar muito na divulgação Tanto do vídeo Quanto do canal Agradeço a vocês que estão assistindo Obrigado por tudo Fique com Deus E até o próximo vídeo Falou Fique com Deus